Música Os produtores rurais do noroeste do Paraná estão de olho no céu à espera da chuva. O vazio sanitário que começou no dia 10 de junho terminou em 11 de setembro. Mas com o solo sem umidade é inviável começar o plantio da soja. Os produtores tradicionalmente no dia 11, dia 15, anos anteriores faziam essa semeadura. Porém este ano como a umidade está muito baixa, a gente está vindo de uma seca prolongada, o solo não tem condição de umidade adequada para receber a semeadura da cultura da soja. O que acontece se um produtor, por exemplo, insistir, quiser fazer o plantio agora? O que ele está sujeito que possa acontecer? O primeiro dano seria a perda da semente, ou um estabelecimento da lavoura muito falhado. Então é um ambiente inapropriado para receber a semeadura, esse solo com esse baixo teor de umidade. Quem plantar está correndo risco, né? Pode perder o plantio. E não é barato? Espera a chuva, né? Enquanto a chuva não vem, o Anderson, que é produtor rural há cerca de 25 anos, não quer perder tempo. Ele está aproveitando os dias de seca para preparar o solo para a nova safra. Estou fazendo uma correção de solo com fósforo, aproveitando e picar um pouco essa palhada aí para ver se o plantio desenvolve, porque esse ano vai atrasar por causa dessa seca, né? A construção da produtividade, o primeiro princípio é você ter uma fertilidade do solo corrigida, uma fertilidade adequada para receber uma planta que tem alto potencial produtivo. A expectativa na região de Maringá é que a chuva venha entre o final de setembro e o começo de outubro. Aí sim, o produtor poderá fazer o plantio com mais segurança. A previsão é estar para o fim do mês agora. Se vier, ainda está bom, né? Se atrasar muito, já fica complicado. Se atrasar muito, já fica complicado.